Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e do sopro de vida Então me faz pequeno pro Senhor Crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho Pode levar Não venho de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito da sua cura Me dá poder de filho E faz resser sobre mim A virtude do antigo Me dá poder de filho Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito da sua cura Me dá poder de filho E faz resser sobre mim A virtude do altíssimo E faz resser sobre mim